Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e assista com a gente todos os dias aí, uma noção aí de movimentação do preço, para você tentar aproveitar aí um pouco do mercado. Lembrando que o mercado, a gente assiste e observa o estudo e devemos ter estratégias, devemos ter conhecimento, leitura, gerenciamento para a gente fazer dinheiro. Não adianta a gente, vocês que estão chegando agora, vocês tem tudo isso aí nas playlists, tá? Mas não adianta tentar copiar, por exemplo, a gente entra bem pesado nos trades e te mostra lá no Instagram, é só entrar lá no Instagram nos stories, arroba ShakeTraderPro, que eu me limito em colocar nos stories alguma coisa, quando a gente tem uma operação pesadinha e tal, vou fazendo um close friends, para mostrar desde o começo essas operações pesadas, estou pensando em fazer, só operação pesada, só trade legal, mas vou pensar ainda se eu faço isso aí. Porque isso aí acaba que não incentiva ninguém a nada, né? Você não vai ficar ganhar dinheiro se você não tiver uma conta condizente e às vezes você vai querer replicar isso aí sem estudar, sem ter estratégia, sem entender o que a gente precisa entender antes e acaba perdendo. O que a maioria das pessoas fazem de errado em dias como hoje? Hoje é um dia de começo, de consolidação, a gente já tinha uma leitura do começo, desde o começo, quem estava no IAD, falei, dia difícil, tá? Falei, a hora que abriu ali, primeiro quênis eu já falei, dia difícil, dia que vocês vão apanhar um pouquinho, mas a gente vai fazer uma graninha e depois vazar fora do mercado, por quê? Ele vai tomar a grana de vocês, você vai querer entrar, ele vai tomar a grana de vocês, você não vai tomar a decisão, mas a galera às vezes quer operar de qualquer jeito nesses pontos. Vamos ver aqui como foi. Hoje, a gente tinha dois pontos bem definidos, era esse ponto aqui e esse ponto aqui, certo? Esses pontos aqui, tá? Esses pontos aqui. Como você deveria operar nessas circunstâncias? Aguardar tomar decisões nesses pontos. Você toma decisões nesses pontos, por quê? O mercado, a partir desse ponto aqui, ia ficar indefinido, um pouquinho para baixo, a partir desse ponto aqui, ia ficar indefinido. Você tinha que esperar o preço chegar aqui nesse ponto para fazer uma venda, ou fazer o que eu estava propondo para a galera hoje. O mercado abriu aqui, a gente podia fazer uma compra aqui, logo em seguida, na sequência, com um stopzinho aqui. Muita gente bateu metas aqui, muita gente bateu metas também fazendo essa venda do primeiro candle. Quem segurou com paciência, botou no zero a zero aqui, conseguiu pegar o primeiro alvo. Nesse primeiro alvo ele já voltou. Esse trade aqui também foi legal. Depois disso, pessoal, o que que tinha? Esse pedacinho aqui, a gente pode tentar fazer uma compra parcial. Se você não colocar no bolso, tem que estopar no zero. Por quê? Porque ele vai cair pelo menos até aqui. Por quê? A gente não pode esquecer esses pontos. Então, a gente estava falando muito, pessoal, tomar cuidado nessa região, que aqui quebra conta. Nessa região aqui quebra conta. O cara ficar querendo achar... A gente quer a tendência. E o mercado está segurando no eixo, você vai quebrar conta. Toda hora você vai querer pegar rompimento e não tem. O único rompimento bom foi quando ele rompeu essa linha aqui. Ele testou, deixou aqui, rompeu, o stopzinho está baratinho. A gente segura, segura uns 10 minutos e o preço vem. Aí, aqui que eu fiz aquele trade que eu deixei no Instagram, no arroba ShakeTraderPronStores, tá? Aqueles 70 e poucos mil foi aqui. Só que ele demora, cara. Demora, demora, demora. Não andou negativo. Ele não andou negativo. Eu espero ele andar aqui. Ele andou aqui. Se eu não me engano, ele deve ter andado... Se eu não me engano, uns 2 mil reais negativo. Mas eu estou com 400 contratos. Então, praticamente, que não é nada, né? Não é nada. E eu não entro de uma vez com 400, tá, pessoal? Eu entro ali de 100, 100, de 80, 80. Depende da minha estratégia, tá? Que eu estou usando. Mas eu não entro fazendo médio. Eu já entro na sequência só, tá? Na sequência, eu já entro. Eu não bato 400 de uma vez, assim. Então, eu vou batendo devagarzinho. Mas depende da estratégia do dia. Tem horas que eu apregou lá 500 contratos. Tem horas que eu apregou mais, menos. Tanto faz. Depende da estratégia. Isso vocês vão aprender no dia. Vocês treinarem bastante. Tiverem as estratégias básicas. E aí, começar a executar legal. Começar a respeitar um contrato. Começar a entender que o negócio é perigoso. A gente avisa o seguinte. Isso aqui é especulação pura, cara. Não é jogo. É especulação. Fundos de investimento, usa isso aqui. A galera usa totalmente errado isso aqui. Fundos de investimento, você não pode ficar comprando e vendendo ação o tempo todo. Então, as ações estão caindo. O que os fundos fazem? Eles vendem índice. Se as ações caem, você vende o índice. O que você faz? Você vai ajustando o delta. E aí, o que você faz nesse meio tempo aí? Você junta dinheiro. Você acumula dinheiro do índice. Calculando o valor que você precisa, mais ou menos. E comprando mais ações. Mesmo caindo, você vai comprando. As pessoas físicas tentam fazer o que? Especular ali no meio. Então, você tem que ter estratégia casada com tudo para você não perder grana. Então, muitas das pessoas fazem isso aqui de qualquer jeito. Por isso que não tem resultado. Então, assim, isso aqui é feito. Lógico, quando a gente vai tentar segurar uma conta pequena, a gente tem que fazer poucos trades. Tem que ter stop. Mostrei para a galera aqui, na outra continha lá. Fazendo lá duzentão, 250 reais. Na outra conta, no dólar, acho que foi 300 e pouco. Cara, faz, de vaza. Se você fizer 500 reais por dia, você é iniciante, você consegue fazer... Cara, imagina, não vamos nem 500. Tira as taxas, tudo. Vamos fazer 200 tirando as taxas. 250, tira as taxas, tudo sobra 200. Fazer um outro trade dentro de estratégia. No mês, cara. Você consegue pegar 2, 3 mil, 3, 4 mil, depende. Lógico, você vai ter uns stops no meio, porque você não é perfeito. Mas você tem que aprender a acumular desse jeito, até você entender melhor o mercado. As pessoas querem fazer de qualquer jeito, pesarem a mão, não funciona desse jeito. E você vai ter prejuízo. Toma muito cuidado com isso. Não adianta, cara. Aí você não tem dinheiro, você começa a torrar a grana que você não pode. Aí fica ruim. Eu recebo e-mail, todo dia, praticamente, da mesma história. Uns 20, 30 e-mails com a mesma história. Ah, que eu perdi dinheiro. Peguei dinheiro do irmão. Perdi dinheiro. Peguei dinheiro do pai, da mãe. De todo mundo. E aí você colocou de novo, perde de novo. Cara, da onde está o nexo em que o dinheiro que vai fazer você ganhar dinheiro nisso aqui? Não tem nexo. Não é o dinheiro que vai fazer você ganhar dinheiro. É você entender como você se comporta frente ao risco, ao retorno. Entender o tamanho da conta. Gerenciar isso e deixar o negócio acontecer. Se não, pelo tamanho da conta aqui que eu botei 400 contratos, eu podia botar aqui 10 mil contratos, 50 mil contratos e descer com o preço. 100 mil contratos e descer com o preço. Nossa, eu ia ficar bilionário em um trade. Pô, cara. Qual que é a noção de gerenciamento que a gente tem que ter? Então, isso aqui não é joguinho, não é brincadeira. Se você tratar como um jogo, você vai fazer igual todo mundo faz. Perde dinheiro. Por isso que eu disponibilizo sempre para vocês no EAD estratégias para você estudar. Entra, assiste, estuda. Bonitinho. Vai fazendo devagarzinho. Isso aqui você não vai pegar de uma hora para a outra. Você tem que incorporar isso aqui. Você vai entrar, você vai treinar. A gente mostra o que um iniciante tem que fazer. Se você, por acaso, quiser fazer um negócio muito mais avançado, é só fazer uma mentoria, fazer um treinamento, fazer um, dois, três, o dia que você quiser. Ter várias estratégias. Agora, você vai chegar, você vai ter que fazer um passo a passo para você chegar na consistência. Não existe negócio de fazer oba-oba e dar tudo certo. Isso aí é uma ilusão que você criou na sua cabeça que não vai dar certo. Acreditar em estelionatário também não vai dar certo. Estelionatário nem operar não opera. Só serve para roubar e enganar os outros. Mais nada. Então, você tem que tomar cuidado com tudo isso aí. Então, hoje, o mercado andou de lado. A gente podia andar com ele. E nesses rompimentos, pegar esse rompimento legal. Na volta, pegar essa compra. Só que você tem que botar sempre o seu estopinho lá. Sempre o seu estopinho está lá ou pegar o rompimento. Isso aqui é fenômeno. Esse aqui, quem pegou isso aqui? Fenômeno treidaço. Esse era o treidão do dia. Esse era o trade top do dia. Era isso aí que a gente tinha mesmo. Ou esse aqui. Esse aqui também foi bom. E esse aqui, perfeito. Esse aqui já é mais... O cara já não tem medo. Ele acha que ele vai cair de uma vez. Ele acha que começa a fazer topo dupla, não sei o quê. E aí o cara começa a querer vender e toma... Às vezes, toma um stop aqui. Não na sala, porque isso aqui eu já não estava na sala. Mas é mais ou menos isso aí que a pessoa pensa. Ou está comprando aqui porque é um suporte e tal. Está comprando, ele dá essa esticada, o cara stopa, o preço volta. Ele vende mais, aí vira a mão e se ferra todo. Tem que tomar todas essas circunstâncias. Tem que parar. Toma um stop, espera. Imagina você esperar de 5, 10 minutos. Como que acontecem as coisas melhores? Mas não. Você fica olhando para o negativo e começa a clicar, clicar. Não dá nem... Em um candle você faz 5 trades. No dia inteiro eu fiz 4 trades, 3 trades. No máximo aí na continha 7, 8 trades. Que a gente vai fazendo. Ali na continha eu fiz só um trade. Mas em um candle só, a cada um candle você faz 10 trades. Não funciona. Tá, pessoal? Toma cuidado com isso aí. Corrige isso aí. O que a gente tem para amanhã aqui? Nessas circunstâncias aqui que a gente encontra aqui. A gente tem um preço que ele pode abrir aqui e dar uma pancada nessa região. Trabalhar aqui nesse ponto. Pode continuar caindo. Pode continuar caindo. Pode vir aqui além. Trabalhar aqui. Trabalhar aqui. Vim além. Vim além. Testar aqui. E continuar para baixo. Pode. Se ele for passando aqui, ele vai embora. Ele pode, nesses pontos aqui, ele pode chegar aqui, nesse ponto aqui, dar uma testada até mais ou menos nessa região e voltar aqui, consolidar um pouco aqui, ficar aqui nessa região. Pode fazer isso aqui. Mais ou menos as duas coisas que a gente observa. Ah, mas se ele abrir com gap. Ah, se ele abrir com gap aqui, ele pode testar aqui. Ah, às vezes ele rompe de uma vez daqui mesmo. Ele já rompe. Tá? Vem buscar esse ponto. Tá? Vem lateralizar aqui e tal. E depois ele pode até cair um pouco aqui ou ficar nessa região. Tá consolidado. São as duas possibilidades que a gente tem. Ou acumula aqui, ou a gente testa e segue a tendência com ele. Tá? Se ele voltar e segurar nessa região aqui, a gente pode até, talvez, até pensar numa possível reversãozinha aqui. Tá? Não tá descartado, né? Se ele começar a romper esse ponto aqui. Romper esse ponto. Tá? Mas antes disso aí, a gente tem um possível teste aqui nesse fundo. Tá? Então, a gente vai só ficar atento a essa região. Porque aqui que vai estar a decisão do lado que o preço vai amanhã. Tá? Aqui que a gente vai ter, provavelmente, formando aí uma resistência. Um suportezinho aqui nessa região aqui. Tá? Pra gente fazer uma venda legal ou depois um rompimento legal aqui, se ele vier a romper. Ok, pessoal? Vamos dar uma olhada no dólar. O dólar... Vou botar nossos cinco minutos aqui. Dólar aqui. Todos os dias eu falo. Tem dia que é maravilhoso. Entendi que o mercado tá mais travado. Tá? Então, a gente entende isso aí, né? Entendi que o mercado tá bem mais travado. Foi o caso de hoje. Ele abriu aqui nessa região. Tá? A gente aguardou. Esse do dólar foi perfeito. Tá? Se você suporta... Se você suporta aqui o nosso ponto aqui. A gente tem um ponto bem aqui, ó. De... De resistência. Você, às vezes, pega... É... Espera ele testar aqui. Ou volta aqui. Ou, né? Espera ele testar. Ou toma um estopinho aqui. Entra de novo aqui, ó. Você vai praticamente pegar esse trade do dia aqui, né? E aí o preço volta, né? Você faz uma parcial. Entra de novo. Ele vem buscar exatamente no ponto aqui pra você entrar de novo. E aí é só alegria, tá? Vem dar os dois alvos. Deu os dois alvos nossos aqui. Um alvo. Dois alvos nossos. E essa reversão aqui... É que a galera não conhece. Mas o pessoal do Rota... É o mesmo que vocês fazem no 2 Windows. Só que um ponto a mais pra baixo. Tá? Então você pega essa daqui. E vem... Cravar o alvo. Você pode cravar só até aqui, tá? Pode cravar só até aqui. Ou essa volta até aqui. Só se ficar desconfortável e segurar a operação. Mas é um trade maravilhoso. Essa volta aqui, tá? O que a gente tem pro dólar pra frente aqui? O dólar à frente... Temos a seguinte situação aqui. Aí eu tenho um topo aqui acima. Então ele acabou de romper. Uma linha de tendência. Tá? E o que eu posso verificar aqui? Posso verificar que o preço pode trabalhar um pouco nessa região. Trabalhar nessa região. Voltar tudo. Voltar tudo aqui. E ficar consolidado. Tá? Pode fazer isso aqui. Ele volta. Rompe. E continua uma tendência de baixa. Tá? Pode fazer isso aí. Segunda situação que eu tenho aqui. É ele... Abrir. Testar aqui só nesse ponto. Trabalhar um pouco aqui. E voltar. Trabalhar nessa região. Aí ele fica trabalhando um tempo aqui nessa região. Tá? Podendo depois vir mais um pouco aqui acima. Tá? É desse jeito que a gente vai tocar o mercado aí amanhã. Tá? Trabalhando dessa forma. Por quê? Ou a gente vai ficar consolidado no índice também, né? Ou a gente vai ter uma queda grande. Caso confirme uma queda grande no índice, pode ser que a gente tenha essa alta do dólar. Tá bom? Isso tudo se ele não ultrapassar essa região aqui e voltar a ficar consolidado nesses pontos. Tá bom, pessoal? Vamos seguindo com vocês em NAD. Em dias difíceis, a gente faz um pouquinho de dinheiro. Dependendo, lógico, da estratégia, a gente consegue fazer bastante grana. Mas uma estratégia com mais tranquilidade ali pra iniciante, protegendo a conta ao máximo. Às vezes você toma um estopinho pequenininho, você entra de novo, você vai cuidando da sua conta. Você não pode se alavancar. Você não pode exagerar na quantidade de trades. E pega esses detalhes que eu vou falando pra vocês e vai levando pro seu operacional. Porque você não precisa... Isso aqui é tão tranquilo, cara. Se você começar a ir devagarzinho. Mas você quer ganhar dinheiro muito rápido, cara. Você quer ficar rico. E não funciona, cara. Não funciona. Isso aí é só pra ganancioso. Ganancioso só quebra a conta o tempo todo. Ganancioso desiste. E o cara bom ganha dinheiro todo dia. E mostra. Tá bom? É isso aí, pessoal. Tamo junto. Vamos pra cima. E sucesso aí pra quem tá estudando. Quem tá mandando os resultados pra mim, legal demais. Tá? Quem manda os resultados, tá ganhando dinheiro pra caramba. Legal. Vamos se manter assim. Vocês têm que tentar se manter forte assim. Pra cada vez mais a gente ganhar mais. Ganhar sempre. Tá bom? Perpetuar esse ganho. Quero vocês no... Junto com a galera aí. Quando a gente fizer os... Os nossos presenciais. Ou os nossos... Os nossos encontros aí dos traders. Igual a gente fez aí em Gramado. Quero vocês também lá. Pra vocês verem como é... Como é gostoso aí. Gratificante aí. Você poder fazer parte aí do... Pessoal que ganha grana. Fala a sua língua. Entende o que você passa também. E como você pode potencializar ainda mais seus ganhos. Mas primeiro é... Começar a se comportar desde o começo. Pra depois começar a ganhar dinheiro. Tá bom? Não saia... Não fique na estatística. Não saia dessa... Dessa... Dessa travação. Dessas... Onde só tem gente ruim falando coisa negativa. Afasta de tudo que essas coisas não dão bom. Tá? Eu me afasto. Eu sempre me afasto. De ladrão, de estelionatário. De cara que tenta me roubar. De tudo isso aí. Eu me afasto e chuto o pé no rabo. Chuto o pé no rabo bem longe. Tá? Por quê? Porque esse tipo de gente não presta junto. Tá? Isso atrapalha você ganhar dinheiro. Isso atrapalha você se dar bem. O cara que tá te gorando ali a hora que você tá estudando. Tá? Isso serve pra qualquer tipo de situação. Você tá querendo passar num concurso, é a mesma coisa. Eu falo com gente que concursar o tempo inteiro. Se os caras se fecham num quarto, estudam, até conseguir alcançar o objetivo deles. Não é diferente no trade, não é diferente em nenhum lugar. Dedicação, estudo, empenho. Você consegue seu sucesso. Vamos pra cima. Abraço. E até amanhã.